Dicas importantes de convivência com os pets. 1. Garantir que seu animal seja domesticado, caso seu pet seja de uma raça mais agressiva por exemplo, é possível contar com soluções como o adestramento. 2. Andar com o pet junto ao corpo nas áreas comuns, sempre com guia e coleira, ou se for o caso portando focinheira. 3. Certificar-se que o animal não suje áreas comuns como elevadores, garagens ou corredores com fezes ou urina, é sempre bom juntar e descartar corretamente os dejetos deixados pelos pets durante os passeios. 4. Criar estratégias para controlar o barulho excessivo, principalmente de madrugada, quando as pessoas costumam descansar. 5. Adaptação de espaços, sugerir ao condomínio um espaço separado para os pets pode ser uma boa saída. Não é preciso um espaço muito grande, mas, no caso de uma área de lazer extensa, é interessante separar um local onde eles possam brincar e fazer suas necessidades. 5. Adaptação de espaços, sugerir ao condomínio 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 de